Tá preparado pra ver como das estrelas da NBB? E foi dentro do Esporte Conta, porque começou! Será que eu vou acertar, ó? É mais forte do que eu imagino mesmo. Oi, foi boa essa estratégia! Pra quem tem vontade de comprar a camiseta do Jogo das Estrelas, aqui tem duas. E aqui a gente tem mais duas camisetas, que o Jogo das Estrelas desse ano mudou. São quatro times, então a gente tem quatro capitães que se enfrentam até chegar na final. E tem mais coisa aqui na loja, ó. Camiseta do Pinheiros, todos os times da NBB. Camiseta de jogo, não é só camiseta assim, normal não. Ele faz estampagem aqui, ó, na hora. Você pode escolher aqui o que você quiser, ó. 20 segundos, pronta a camiseta. Além disso, ó, bola. Bem-vindo ao universo do Jogo das Estrelas NBB, onde o show acontece tanto dentro quanto fora da quadra. Esporte Conta, na tribuna superior, ó. Vem ver, ó, será que no final eles vão dar uma bola dessa pra gente aqui, ó? No Jogo das Estrelas? Será? Esporte Conta vai tomar cafezinho. Caputino Frozen, da Paula. Filme Maker vai receber café, hein, meu? Tô, Filme Maker, pega aí, ó. Gostoso, hein? O Jogo das Estrelas são dois dias. Então hoje a gente vai ter campeonato de habilidade, campeonato de chute de três, o famoso campeonato de enterrada. Fica no vídeo, você vai ver tudo que vai rolar aqui. E todo esse show de 2024 aconteceu no lendário ginásio do Birapuera, em São Paulo. E a festa começou com um torneio de habilidades. Foram vários duelos onde precisão e agilidade têm que estar afiadas. Os atletas fazem um circuito onde precisam zigue-zaguear entre placas, acertar o alvo com um passe preciso e uma corrida para a sexta, seja numa bandeja elegante ou numa enterrada. E por fim, um arremesso de três pontos que decide tudo. No final desse primeiro espetáculo, Franco Baralho, do Minas Tênis Clube, foi o grande campeão superando o Felipe Mota. E ainda no Jogo das Estrelas, o milário pior jogo do mundo, com o time de Rodrigo Góes, o fake Mary da internet. O torneio de habilidades já foi, e agora vai começar o torneio de três pontos. O único que está jogando hoje, que pode chegar ao tricampeonato, é o Rafael Edsharmer, que a gente conheceu lá na NFL. Depois tivemos o torneio de arremesso de três pontos, que trouxe à quadra dez atletas. Cada acerto vale um ponto, mas com as bolas especiais vale dois. Entre eles, Juninho, da seleção brasileira de basquete em cadeira de rodas. Mas foi Trevor Crosby Deskins, um jogador americano da Unifacisa, que arrebatou o título, gravando seu nome na história desse emocionante torneio. O campeonato de enterrada começou já pervendo. O cara pulou uma moto logo na primeira enterrada e já levou. Vamos ver se o campeonato de enterrada brasileiro, se vai superar o jogo das estrelas americanas. E o campeonato de enterrada sempre se destaca como um dos momentos mais esperados. Desde 2018, o formato foi renovado. Com apenas uma chance por rodada, cada atleta lança-se ao ar em busca da perfeição sobre o jogamento com o Júlio. Nesse torneio, onze atletas já foram campeões. É isso, agora a final pelo Spider-Man. Sendo empurrando o filho. E agora vamos ver quem vai levar essa. O torneio de enterrada. Esse ano foi Paulo Henrique Barbosa Júnior, o Zú Júnior do César e Franca LBB, que brilhou mais alto e conquistou o título. O Zú Júnior! Primeiro dia acabou, Renan. Sai do show do Rei Leão e vem me ajudar aqui na quadra. O pessoal me chamou aqui, parece que eu vou jogar o jogo das estrelas. No segundo dia, já com meu parceiro Renan, pudemos ver uma das novidades. Que foi a introdução de uma quadra de pickleball, onde aprendemos um pouco das regras e praticamos esse esporte. Além disso, uma quadra de basquete 3x3 externa se tornou palco de competições sob a chancela da Associação Nacional de Basquete 3x3. Então se iniciaram os embates. Primeiro, entre os times brasileiros de André Góes e Elinho Corazza, onde a equipe de André se destacou garantindo a vitória. Logo após, o jogo entre o time Mundo, sob a liderança de Larry Taylor, e o time Novas Estrelas, do Capitão Márcio. Nesse confusão, foi o time de Márcio que se sobressaiu, onde a juventude prevaleceu. Após esses dois jogos, o evento fez uma pausa para um espetáculo de cheerleaders. E além disso, o grupo Exalta Samba subiu ao palco, animando o ambiente com seu show musical. Como o esporte conta, faz de tudo pelo conteúdo, eu vou adionar a frente do show. Contra esse cara, que agora é um fenômeno, salveu! Já joguei muito contra ele. Verdade, gente, eu sou para o Underdog. Eu acompanho o canal desse cara, desde que ele começou. Esse cara merece estar onde ele está hoje. E como que foi essa experiência? A parada que o Caio fala, loucura misturada com maluquice. Chegando o outro dia, a galera acorda a gente e fala, ó, hoje a gente vai no treino de não sei quem, eu vou fazer não sei o que e depois eu estou na quadra. Quando a gente vai nos times menores, entre aspas, os caras dão muita atenção. Você aí, o Tadés, você aí, o Tadés, você aí, o Tadés, você aí, o Tadés, você aí vai começar a final. Aqui pertinho da quadra, esse jogo promete, hein? Parece que o pessoal não quer perder, não. O novo formato foi bacana, já que teve uma final. O confronto entre o time Brasil de André Góes e o time de Novas Estrelas do Março. E a noite também foi de homenagem, celebrando as carreiras extraordinárias de dois ícones do basquete nacional. Guilherme Giovanoni, uma lenda do Lobos Brasília, tricampeão do ANBB, junto a ele e Valtinho, um jogador cuja habilidade e conquistas, incluindo dois campeonatos da NBB, foram igualmente reconhecidas, prestando uma justa homenagem a esses gigantes do basquete, que tanto contribuíram para o esporte nacional. Boas coisas que você quer saber nesse vídeo. Está lotado, tem gente de gente. Será que o jogo é disputado? O jogo está empatado, faltando um minuto. E está rodado, o pessoal não quer perder, não. Não, não, não. Olha aí, como está o negócio? O nível top que rolou agora. Sai fim de jogo, o time do André Góes campeão. Jogo emocionante no final. Olha, vacilaram. Não fizeram a falta, não entendi nada. De pertinho para você. Aqui no meio, com as estrelas, esse é o Jogo das Estrelas NBB. Tinha me perdido do meu rapaz. Apenas eu gosto de ver a vista panorâmica do jogo. Hoje tem um olhar além da quadra. Mas agora temos dois juntos. Mas é isso, ó. Jogo das Estrelas, basquete, música, entretenimento, ativações mil. O jogo disputado no final. Valeu, né, Nelson? Valeu, valeu para quem acha que esses jogos são combinados, é armação. Meu, foi pegado. O negócio não foi marmelada, não. Não, não. O jogo foi legal. Foi um prazer estar aqui com você mais uma vez. E agora para o próximo vídeo. Vamos que vamos.